Olá pessoal, Cléber Santana do canal Saúde na Cabeça. Bem-vindo ao meu canal. Você está no lugar certo se você procurou o meu canal para ter informações sobre direitos das pessoas que têm transtornos mentais. Também no meu canal eu vou falar dos direitos dos acompanhantes. Saiba que você acompanhante também tem direitos. Também vou falar de dicas de como você vencer o seu transtorno mental. E também vou falar de temas e doenças psiquiátricas. Se você tem a necessidade de conhecer mais sobre a sua doença, eu também vou falar aqui no meu canal. Também já gostaria de pedir a você para se inscrever no meu canal e ativar o sininho para que você possa receber todos os vídeos na hora que eu postar. Valeu e saúde na cabeça!